Com a minha maldinha, sejam muito bem-lindos, esperem mais um episódio aqui no canal, meus amiguinhos, a esta altura vocês vão dizer Oh, cadastro! Oh, Jesus! Oi, Nossa Senhora! Vais lançar aqui um episódio de 47 minutos? Não, 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 não é um episódio extremamente pequenininho, pequenininho como o quê? Vocês já sabem, como a vossa pilota Mas, amiguinhos, aqui atrás temos, então, mais um fardo Mais um fardo de quê? De cocaína, é de cocaína Não sei se vocês sabiam, vocês já poderão, então, encomendar cocaína através, então, dos CTT... Ah, não, estava a brincar, estava a brincar Peço desculpa, não, estava a brincar Mas, amiguinhos, o cadastro sente-se na obrigação, então, de vos dar um updatezito de como está a minha coleção de Yu-Gi-Oh! Eu, neste episódio, não vos vou mostrar tudo outra vez, ou seja, quando eu recebo um jogo novo, não vos vou mostrar tudo outra vez Mas, se calhar, sei lá, depois, quando receber mais qualquer coisita, pá, a vez a seguir, eu mostro, então, como está a ir à coleção Eu encontrei num grupozinho de leilões, então, este jogo em leilão E eu disse assim, é pá, não tenho este jogo, eu vou aproveitar Estamos a falar, então, do Yu-Gi-Oh! World Championship Tournament 2004 Eu até pensava que tinha o cartucho, só o cartucho, mas eu não tinha nada deste jogo, ou seja, é mais um joguinho que se adiciona à coleção Então, uma coisa que eu vou me esquecer de certeza absoluta, e vou já dizer Como vocês sabem, eu andava a fazer, e ainda ando, uma série dos jogos de Yu-Gi-Oh! por ordem cronológica Eu agora fui ver as visualizações daquilo, e aquilo tem, pá, 70 visualizações Não estava à espera, não, pessoal Pensava que, pá, como é Yu-Gi-Oh! e é um nicho, como vocês sabem, é um nicho pequeno, nem toda a gente gosta Pensava que nem muita gente estava interessada naquilo Então, eu lancei o primeiro jogo que saiu de Yu-Gi-Oh! E, pá, e depois, varreu-se-me e nunca mais lancei o segundo É uma série que eu quero continuar e ver se lanche, então, o segundo jogo que saiu de Yu-Gi-Oh! Ver se trate disso o mais rapidamente possível Pessoal, eu não sei onde é que este se enquadra no meio disso tudo, mas, provavelmente, também aparecerá numa série Como eu disse, então, este é o World Championship Tournament 2004 E, antes de terminar o vídeo, eu gostaria de referir duas coisinhas extremamente rápidas Quase todos, todos os jogos de Yu-Gi-Oh! trazem, então, três cartas limitadas Três ou mais, não sei, mas, normalmente são três cartas, ok? E eu já comprei muitos jogos de Yu-Gi-Oh! e é mesmo raro Eu não tenho nenhum, eu não tenho nenhum que trouxesse lá as cartas dentro Opa, como são, entre aspas, limitadas, eu acredito que o pessoal, quando compra os jogos Opa, venda as cartas à parte, provavelmente, e até paga o jogo com as cartas à parte, provavelmente Mas, de todos os jogos que eu comprei, e mesmo no eBay, se vocês repararem, é poucas as cópias que trazem ainda as cartas Eu acredito que, como são, lá está, cartas limitadas, o pessoal venda isto à parte E, outra coisa engraçada que eu vou tentar tirar isto, é mais fácil tirar os preços nas caixas de papelão É só vocês passarem, aqui, tipo, um secador E, isto está marcado, e não estou gostando, está marcado a 60€ e 97 cêntimos Meus amiguinhos, alguma vez o cadastro dava 60€ Pelo jogo mesmo sendo Yu-Gi-Oh! Não, não, mas, lá está, é sempre interessante ver quanto é que estes jogos custavam no lançamento 60€ Ah, mas louco! E, então, mais um joguinho que, opá, é adicionado à coleção Ainda por cima, eu sempre, e ainda almejo, ter todos os jogos de Yu-Gi-Oh! Mas, opá, gostava de os ter todos completos, não me perguntem porquê Fora as cartas, fora as cartas, que é impossível Meus amiguinhos, isto é um apelo que o cadastro vos faz Se vocês tiverem, provavelmente, aí a um jogo de Yu-Gi-Oh! encostado a um canto Que não lhe deem, basicamente, o valor Entrem em contato comigo, nem que vocês cheguem pelos comentários Vocês já sabem que o cadastro, então, já tem alguma coleção Eu não estou interessado naqueles que já tenho Mas, se vocês provavelmente tiverem, então, a um jogo que eu não tenho Eu estarei muito interessado em comprar E eu só espero que tenham gostado de mais deste episódio Portem-se bem, já sabem E não façam as negras